Música Hebreus, em sua versão brasileira, diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Aí surgiu aquela famosa teologia de que Enoque foi arrebatado em vida aos céus sem experimentar a morte. Devido a santidade extrema que ele alcançou. Essa teologia está errada. E essa tradução colocada na Bíblia induz o leitor ao erro. Devido ao uso de uma palavra pouco conhecida pelo povo. Trasladar. Enoque foi trasladado. O verbo original é transferir. Na verdade, trasladar significa isso mesmo. Mudar de um lugar para o outro. Transferir de um lugar para o outro. Enoque foi trasladado. Quer dizer, Enoque, o Deus eterno, transferiu ele de um lugar para o outro. No texto aramaico, a mesma coisa. Que é a língua original do pacto novo. O verbo é mudar. Enoque foi mudado. Mudado de um lugar. Eá mudou ele de um lugar para o outro. Agora a gente tem que entender essa expressão. Porque não tem nada a ver com transformar nem com arrebatar para o céu. Enoque não foi transformado em vida diretamente para a forma eterna. Ele não foi arrebatado para ir morar no céu. Isso é errado. Quando a gente lê o livro de Enoque, a gente consegue entender melhor essa questão. Enoque é o famoso justo que viveu entre nós 365 anos e depois disso foi trasladado. Ele foi mudado de lugar. Ele foi transferido para outra realidade completamente diferente da nossa. Como podemos ver no texto de Enoque, depois de andar com Iá, todos aqueles anos em santificação total, Iá mudou ele de lugar no sentido de que Iá tirou ele do meio que ele vivia, do meio dos humanos comuns, da sociedade comum local, para viver de outra forma e realizar algo para ele que nós humanos comuns não poderíamos realizar. O texto de Enoque nos dá a entender que ele foi o responsável por transcrever os textos sagrados para a humanidade. Sim, é isso mesmo. A teologia cristã nos ensina que o Taná, chamado Antigo Testamento, os escritos antigos, foram transcritos por Moisés ou pelos respectivos titulares dos livros. Isaías escrevendo Isaías, Jeremias escrevendo Jeremias. Mas dentro do texto de Enoque, ele é o tempo todo chamado de Escriba da Retidão. Você lembra o que é um Escriba? Como vemos na definição oficial, Escriba era o encarregado de transcrever coisas sagradas, como a Torá, por exemplo. No tempo do homem Yeshua na Terra, só os Escribas podiam transcrever os textos da Torá. Escribas eram encarregados de escrever as coisas sagradas, e Enoque era o Escriba de sua época. Ele era o único, inclusive, que tinha tempo disponível, tempo de sobra, para fazer essa tarefa, para escrever tanta coisa. E não é à toa que a Deus Eterno chamava Enoque o tempo inteiro de Escriba. No livro de Enoque, o tempo inteiro ele é chamado de Escriba da Retidão. Mas as pessoas acham que quem transcreveu o texto sagrado foi Moisés? Não tinha como ser Moisés. Moisés não tinha tempo hábil para escrever tanta coisa. Moisés exercia um papel de líder e mediador. Ele era o líder de uma nação enorme, que tinha acabado de ser libertada da escravidão, e era o mediador entre o povo e seu Deus. Essa tarefa demandava muito tempo e dedicação, e atribulava muito Moisés. Não teria como ele ter tempo para transcrever tanta coisa. Um pouquinho que ele se apartou do povo, o povo fez um bezerro de ouro e começou a fazer oferenda. Ele tinha que dedicar o tempo dele todinho a liderar e mediar a relação entre o povo e Deus. E tem uma outra coisa interessante que talvez você não conheça. Alguns anos atrás foi feito um ranking brasileiro para medir, em termos de recorde, quem seria a pessoa a transcrever mais rápido a Bíblia toda, à mão. Transcrever a Bíblia manualmente. Quem seria o mais rápido? O primeiro colocado, nesse ranking, escreveu a Bíblia toda à mão em três meses. O segundo colocado, transcreveu a Bíblia toda em oito meses. E o terceiro colocado, em nove meses. Mas isso transcrevendo um texto já pronto, do jeito que a Bíblia é, publicada como livro. Enoque não. Ele estava recebendo a revelação praticamente em tempo real. Coisas novas, inéditas, que ele nunca tinha ouvido falar e nunca tinha visto nem testemunhado pessoalmente. O Espírito Divino ia passando para ele, informando. Ele tinha que ouvir, prestar atenção e escrever exatamente o que Deus estava passando para ele. Esses que participaram do recorde de quem escrevia a Bíblia mais rápido à mão, usaram mais de cinquenta canetas, muito papel, mas tudo previamente estruturado. Enoque não tinha essa estrutura na mão. Antigamente, a pessoa para escrever tinha que ir molhando a pena na tinta e escrevendo no pergaminho. E provavelmente ele não tinha todos os pergaminhos na mão. Tinha que ir providenciando. Muito mais demorado. E além do mais, Enoque não transcreveu só o que nós chamamos de Bíblia. Só o livro de Enoque, sozinho, na forma de livro que nós conhecemos, tem cento e cinco capítulos. É muito grande. Certamente ele não escreveu isso tudo rápido. Demorou bastante. Imagina só quanto tempo Enoque realmente precisou para escrever tudo que Yad Sevaot passou para ele. Muito mais tempo do que o pessoal que batia recorde escrevendo a Bíblia à mão. Enoque era o sofer, o escriba da época, reconhecido por Deus e pelos anjos, chamado por todos de escriba. Até os anjos pecadores, que eram todos errados, chamavam Enoque de escriba. Enoque era o encarregado de escrever coisas sagradas. Nenhum outro justo mencionado no texto bíblico, ou em qualquer outro texto sagrado, tinha tempo para fazer esse tipo de coisa. Mas Enoque não. Enoque foi separado por Yad Sevaot para isso. Ele tinha tempo porque Yad separou-lhe para isso. E isso sim faz sentido. Yad mudou-lhe de lugar, transferiu-lhe de lugar. Agora ele estava inserido numa realidade espiritual totalmente diferente da nossa. Um servo totalmente santificado, que Yad tirou do meio da sociedade local da época e o levou para outro lugar, mas para outro lugar da terra. Mudou de lugar não significa que Yad tirou Enoque da terra e levou para o céu. Ele levou para outro lugar da terra. Nada de céu. De acordo com o capítulo 105 do livro de Enoque, quando Noé nasceu branco, Lameque estranhou e ficou com medo. Porque não haviam humanos brancos naquela época, segundo os relatos antigos. Noé foi o primeiro a nascer realmente branco. Não haviam humanos brancos. Branco eram só os filhos dos anjos. E Lameque, preocupado com isso, diz o texto que ele foi até os extremos da terra consultar Enoque. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Lameque peregrinou até os extremos da terra para ir consultar a opinião de Enoque, que era o único justo da época que podia falar alguma coisa. Esse período que Lameque foi atrás de Enoque corresponde, dentro da cronologia bíblica, a mais ou menos 60 anos depois de Enoque ter sido tomado. Ou seja, 60 e poucos anos depois de Enoque ter sido tomado, ou transferido, ou mudado de um lugar para outro, Lameque foi atrás dele. Ou seja, Lameque sabia onde ele estava e Ar revelou a ele. Ele foi. Enoque ainda estava na terra. Ele não tinha morrido, nem tinha sido arrebatado para céu nenhum. Ele foi levado para os extremos da terra, que é aquela região que hoje nós chamamos de Antártida. E que alguns chamam de a borda da terra. Lameque peregrinou até lá para consultar Enoque sobre o fato de Noé ter nascido branco, numa época em que não existiam pessoas brancas. Porque os primeiros habitantes da terra eram escuros, negros, pardos. Não havia gente branca. Isso também é algo que muita gente nunca leu, nunca soube, nunca pesquisou sobre isso. Não haviam pessoas brancas. E Noé foi o primeiro a nascer branco. Lameque foi até Enoque consultá-lo, porque Enoque ainda estava na terra, só que estava em outro lugar. Yá mudou ele, trocou ele de lugar, como diz o texto, mas estava dentro da terra ainda. Mas o que é relevante para nós aqui nessa explanação, é nós entendermos o que o autor de Hebreus quis dizer. Pela fidelidade a Yá, Enoque foi transferido, foi mudado de lugar. Yá tirou ele do convívio convencional da sociedade da época e levou ele para outro lugar, dentro da própria terra, para fazer algo específico para ele. O escriba da retidão transcreveu os textos sagrados para a raça humana. Só ele podia fazer isso. Aquele povo do relato do livro de Enoque vivia mais ou menos próximo a onde hoje é Israel, Líbano e Enoque foi levado para o extremo da terra. A raça humana precisava de um testemunho escrito do legado do Deus eterno. E alguém tinha que fazer isso. E se a gente parar para pensar bem, essa é uma tarefa santíssima. Transcrever toda a revelação do Deus vivo para passar para a humanidade. Só um homem muito justo, muito santo podia fazer isso. E o único da época era Enoque mesmo. Isso explica porque o escritor de Hebreus disse que Enoque foi mudado de lugar. Amém? Amém. Amém.